Essa música eu... De um amor que talvez nunca tenha amado A voz do coração Talvez você não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas E a vida mesmo que às vezes vive vida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Guilherme é com você, vai Como se fosse uma neblina no vento Pelo espaço de um calor, de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se o grande amor viesse do raio E apagaço que não se acende mais Do outro lado do rádio Parceiro Breno Talvez você não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas E a vida mesmo que às vezes vive vida É tão curta e tão bonita Como se fosse uma neblina no vento Por tanta forma de uma neblina no vento E a vida mesmo que às vezes vive vida Ao som apaixonada Ao som apaixonado de uma balada Como se o grande amor viesse do raio E apagaço que não se acende mais Do outro lado do rádio Meu parceiro Alvinha, tamo junto Alô, Guilherme Monteiro, meu velho